Os Gargantas de Ouro Tira essa pressão, forrozeira com os gargantas de ouro, vai fazer você mexer Chama essa zona pra dançar, chama coisa danadinha e mexer Tira essa pressão, forrozeira com os gargantas de ouro, vai fazer você mexer Pega essa danada, leve ela pro cantão, volta pra dançar e não pare mais não Mete as suas pernas entre minhas coxas dela, ela remexeu e tira a poeira no chão Pega essa danada, leve ela pro cantão, volta pra dançar e não pare mais não Mete as suas pernas entre minhas coxas dela, ela remexeu e tira a poeira no chão Chama essa zona pra dançar, chama coisa danadinha e mexer Tira essa pressão, forrozeira com os gargantas de ouro, vai fazer você mexer Chama essa zona pra dançar, chama coisa danadinha e mexer Tira essa pressão, forrozeira com os gargantas de ouro, vai fazer você mexer Pega essa danada, leve ela pro cantão, volta pra dançar e não pare mais não Mete as suas pernas entre minhas coxas dela, ela remexeu e tira a poeira no chão Pega essa danada, leve ela pro cantão, volta pra dançar e não pare mais não Mete as suas pernas entre minhas coxas dela, ela remexeu e tira a poeira no chão Chama essa zona pra dançar, chama coisa danadinha e mexer Tira essa pressão, forrozeira com os gargantas de ouro, vai fazer você mexer Chama essa zona pra dançar, chama coisa danadinha e mexer Tira essa pressão, forrozeira com os gargantas de ouro, vai fazer você mexer Chama essa zona pra dançar, chama coisa danadinha e mexer Tira essa pressão, forrozeira com os gargantas de ouro, vai fazer você mexer Chama essa zona pra dançar, chama coisa danadinha e mexer Tira essa pressão, forrozeira com os gargantas de ouro, vai fazer você mexer Tira essa rock e chama, vai fazer você mexer